Neto elogia a atuação de Neymar contra a Real Madrid, mas volta a lamentar a ausência de bola de ouro do atacante. O PSA bateu o Real Madrid por 1 a 0 com um gol de Mbappé no apagar das luzes nesta terça-feira em partida que também marcou o retorno de Neymar aos campos. O atacante entrou no segundo tempo, e foi elogiado pelo ex-meia Neto, que também voltou a lamentar a carreira do camisa 10 até o momento. Confira as tabelas dos campeonatos estaduais e simule os resultados. Neymar entrou bem para caramba. Eu tenho uma ideia, isso eu já falei há 5 anos. O Neymar não chega no mesmo porte do Cristiano Ronaldo e do Messi com a idade dos dois. Fisicamente, tecnicamente, uma hora o corpo cobra, mas ele não vai. Daqui a 7 anos ele não joga mais bola, afirmou o apresentador durante o Donos da Bola desta quarta-feira. Eu sempre critiquei isso e as pessoas levam que eu não gosto dele. Neymar, eu sempre achei que ele é melhor que o Ronaldo e o Messi. Mas ele nunca quis. Talvez eu que quisesse isso dele, sacou? Ele não é obrigado a querer. Agora, sempre quando perde, vem com um desculpa de religião, de não sei o quê, vê o negócio da Netflix. Continuou o ex-atleta. Aí 11 anos, 6, bolas de ouro. Para o Messi, 5, para o Cristiano Ronaldo. Ele não ganhou nenhum. Por quê? Porque ele não quis. Não é porque o Messi e o Cristiano Ronaldo são melhores do que ele. Porque se ele quisesse, ganhava 4. Acrescentou. Quantas contusões o Cristiano Ronaldo tem? Quantas o Messi tem? Quantas o Mbappé tem? O Toni Kroos tem? Quantas tem o Agüero? Agora, pera um pouquinho, o Neymar não ser melhor jogador do mundo. Porque ele não quis. Porque é Mangaratiba, é festa, é túnel, é helicóptero, é iate. E tá errado ele. Não sei se eu faria a mesma coisa, completou Neto. Mas como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais centenas de pássaros mortos caem de repente do céu no México. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com um golpe da fruta mais vídeo. Mãe atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais um gêmeo. Se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio. De navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.